E quando ela me viu como vampiro, ela ficou toda nervosa. Começou a me chamar de monstro. Foi horrível. Zeca, a Lívia não acreditou que o Zeca vampiro fosse o mesmo Zeca, filho dela. Quando ela te chamou de monstro, ela tava preocupada com o filho. Ela pensava que o vampiro tivesse pegado ele, entendeu? Tá, Rodrigo, mas não existe Zeca filho da Lívia e Zeca vampiro. São dois ao mesmo tempo e isso ela não vai aceitar nunca. Como é que você pode ter certeza? A Lívia te ama tanto, Zeca. Eu também gosto dela pra caramba. Mas agora eu já tô achando até bom a gente ficar separado. Assim ela vai se acostumando a ficar longe de mim e eu também. Você tá sendo muito radical. Você acha que vai conseguir se afastar pra sempre das pessoas que você ama? Acho. Eu também vou ter de me acostumar a ficar longe da Bia. Ela vai tomar um susto igual ou pior do que o da Lívia. Eu também não vou poder ficar muito tempo na casa do Augusto. E logo, logo eu vou ter de me separar da Bia. Que droga! Você tem de ser menos negativo, Zeca. O Ezequiel não falou que talvez você consiga deixar de ser um vampiro? Falou, mas não disse quando nem como. Nem deu certeza de nada. Tá bom. Olha, eu só quero te pedir uma coisa. Pega leve com a tua mãe, tá? Ela tá muito magoada. E também tá achando que é a culpada por tudo de estranho que tá acontecendo com a família de vocês e comigo também. E a gente sabe que isso não é verdade mesmo. Pensa nisso, Zeca. O que vocês estão fazendo? Estudando muito. Eu vou ficar craque em inglês. Muito maneiro esse curso, na tia. Muito? As maneiras ainda é ver o quanto vocês estão animados. Assim vocês vão aprender rapidinho. Eu tô me amarrando. Parece até brincadeira, né? Pronto. Agora você é minha mamã. Eu gostei. Gostei. Se no meu tempo aprender inglês fosse divertido desse jeito, teria sido bem mais fácil. Uma diversão pra vocês. A tia Lívia parece triste. É, ela nem foi trabalhar hoje. Por causa do Zeca. Eu também fiquei assim no começo, mas agora eu sei que vai dar tudo certo. É, mas não foi do jeito que a senhora queria, né? É, não do jeito que eu queria. É muito ruim pra uma mãe ficar longe de um filho. Eu sei. A minha mãe sempre dizia. Mãe é que nem galinha. Gosta dos filhos debaixo da asa. É, gente, mas às vezes um deles escapa porque já tá grande demais e não há nada que a gente possa fazer, não é? O Zeca é um menino muito bom, dona Lívia. Ele nunca que vai descambar pro lado mau. Logo, logo ele tá aqui aprontando aquelas presepadas dele. A senhora vai ver. Ele é um bom menino mesmo. É isso que me segura numa hora dessa e saber que ele tem a cabeça no lugar. E como? Nem parece que ele fez 13 anos ainda há pouco. Já parece um homenzinho, não é? Com licença. Eu espero não estar atrapalhando nada. Será que é muito tarde pra uma visita? Não, claro. Será que eu posso ter um minutinho da sua atenção, Lívia? Quer dizer que agora você voltou a enxergar. Não é uma maravilha? Coisas incríveis têm acontecido aqui em Maramores. Você ia cair pra trás se soubesse. Ô, coronel Belsinta, tá chegando aqui o fax. Tá bom, muito obrigado, hein? Até logo. Meu Deus. O juiz Pedro Rocha foi assassinado na mesma noite que o Beto morreu. O que eu soube? O que eu soube? A verdade připada por lá. Eu soube.